Olá, aqui é o Indiana Gilberto Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje porque eu acredito que se eu falo inglês, qualquer um pode falar. E hoje eu quero compartilhar com você três passos para você, de uma vez por todas, e definitivamente pensar em inglês. Qual é o grande problema que eu vejo hoje das pessoas na hora que elas vão falar em inglês? Elas começam a gaguejar, elas ficam inseguras, elas veem um americano vindo por uma porta, elas saem correndo pela outra porta, porque elas sabem que elas vão passar vergonha na hora de falar em inglês. E o que que impede as pessoas de pensarem em inglês? O passo número um é o que está impedindo você e a maioria das pessoas de falar em inglês. É a gramática. Você precisa fugir da gramática. Eu tenho uma frase onde eu digo o seguinte, ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. E por que isso acontece? Porque a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. Por que que as pessoas gaguejam? Por que que as pessoas fogem dos americanos? Porque na hora que você está diante de uma situação onde você precisa falar inglês, você começa a pensar no verbo to be. Quando você começa a pensar no verbo to be, aí você está pensando aqui dentro. E a hora que você vai falar, você gagueja. Veja, eu estou aqui em frente à minha biblioteca e a nossa equipe escolhe gravar esses vídeos aqui para eu parecer inteligente, entendeu? Um dia você vai entender quando eu digo que se eu falo inglês, qualquer um pode falar, tá? E eles precisam me fazer parecer inteligente aqui. Mas eu não tenho livros de gramática aqui, mas eu achei um aqui em casa e eu trouxe aqui para mostrar para você. Esse é o livro de gramática da escola da minha filha. Então, olha aqui o que está escrito, present perfect. Gente, quem é que vai pensar no present perfect na hora de falar inglês? Você pensa no passado, no presente e no futuro na hora que você está falando em português? Se você for ficar pensando a respeito dessas coisas, passado, no presente, pretérito e perfeito, você vai gaguejar em português. Faz esse teste para você ver. Vai falar com uma pessoa importante, uma pessoa que tenha significado para você e fica pensando na gramática em português para você ver se você não vai gaguejar. Esse aqui, a sorte da minha filha é que ela já fala inglês. Então, isso aqui não atrapalha mais ela. Ela fala inglês, ela aprendeu com o mesmo jeito que o papai aprendeu. Por isso que eu digo que se eu falo inglês, qualquer um pode falar. Só que a diferença entre eu e ela é que ela é inteligente, tá bom? E o que a gente fez para ela aprender a falar inglês de uma vez por todas? Tem que jogar fora os livros de gramática. Espero que ela não veja isso. Esse livro é desse ano dela. Mas vamos lá. Você tem que jogar fora os seus livros de gramática. Senão isso vai acabar fritando o seu cérebro. Então, combinado? Nós estamos juntos? Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo, apesar de ser uma descoberta genial, você vai perceber que nós não precisávamos ser nenhum gênio para descobrir isso. Foi descoberto pela Universidade de Harvard que existe uma sequência perfeita para você aprender uma nova língua. É a sequência que as crianças utilizam para aprender a falar a língua mãe. É a sequência que eu e você usamos para aprender a falar português. E eu digo que a gente não precisava ser nenhum gênio porque era só nos observarmos uma criança. E isso que nós precisamos fazer. E eu vou falar isso de um jeito que você nunca mais vai esquecer. O passo número um da sequência perfeita, número um, é o dedo que a gente usa, é ouvir. A primeira coisa que você vai aprender quando você quiser pensar numa nova língua é ouvir. Então, você tem que ouvir, ouvir, ouvir. É isso que a gente vê as crianças fazendo. A primeira coisa que elas aprendem é ouvir. A segunda, que é o dedo maior, né? Então, é aquela que é mais importante para nós, né? A gente quer falar essa nova língua. A gente quer falar em inglês. Então, esse é o segundo passo da sequência perfeita. Quando nós tivermos dado esses dois passos, e só quando nós tivermos dado esses dois passos, diferente do que as escolas de inglês querem fazer, diferente dos professores de inglês querem fazer, que eles querem que você aprenda a falar inglês com os olhos, então você começa um curso de inglês lendo. Você começa numa escola de inglês lendo um livrinho de inglês. Isso não vai dar certo. Então, primeiro passo, ouvir. Segundo passo, falar. Terceiro passo, ler. Essa é a ordem. Terceiro passo é ler. E aí, quarto passo é escrever. É só olhar. Essas duas aqui nós aprendemos com os nossos pais, ou com a nossa família, e essas duas a gente foi para a escola para aprender. Como nós somos adultos, a gente pode acelerar esse processo, mas a ordem não pode ser mudada. Porque se mudar, seu cérebro entra em colapso, e aí você não vai conseguir. Estabeleceu a sequência perfeita, agora sim, você está pronto para pensar em inglês. Ok? Então, esse é o segundo passo. A sequência perfeita para você falar inglês. Quando você tiver feito isso, você está pronto, então, para o terceiro passo. E esse, na minha opinião, é um passo igualmente importante se você está sério na sua decisão de falar inglês. O terceiro passo é que você precisa de contato diário com o inglês. Todos os dias você precisa ter uma atividade em inglês. Você precisa avisar o seu cérebro que isso é importante. Mas como é que você vai fazer? Eu trabalho, eu tenho minha vida, eu estou vivendo. Como é que você vai fazer? A minha dica é aquilo que eu fiz, é aquilo que eu faço. Toda vez que eu quero colocar um novo conhecimento no meu computador, esse aqui é o que eu faço. Eu transformo o meu tempo improdutivo em tempo produtivo. E viva as novas tecnologias! Porque você pode pegar o seu celular com toda a tecnologia que ele tem e levar para onde você quiser. Há muito pouco tempo isso não era possível. Então você pode pegar o seu celular e você está no carro, ouvindo, fazendo o seu contato diário com o inglês durante o seu percurso para o trabalho. Ah, eu vou de metrô, eu vou de ônibus. No percurso do seu trabalho você também pode ir ouvindo, fazendo o seu contato diário com o inglês. Ah, eu vou no banheiro, eu vou na fila do banco, eu estou caminhando, eu estou fazendo a minha corrida, eu estou fazendo a minha academia. Você pode, usando a tecnologia, especialmente para ouvir, você pode, usando as novas tecnologias, fazer o seu contato diário com o inglês. Tudo bem? Então é isso que você vai fazer. E a segunda coisa, o terceiro passo, que além do contato diário, é a imersão. E o que é imersão? Você tem esses passos que você pode dar diariamente, mas você tem uma hora que você precisa de muito volume de informação se você está decidido a falar inglês rápido. Se você ficar no seu contato diário, um dia você vai falar inglês. Eu acredito de verdade nisso. Mas, se você quer falar inglês rápido, além do contato diário, você precisa de uma imersão. E aí, como é que você vai fazer para fazer essa imersão? A minha recomendação para você é que você separe um tempo na sua agenda. Vamos imaginar de uma hora e meia ou duas horas. Vamos pensar em duas horas, porque fica mais fácil para você imaginar. Então você fala assim, olha, eu, Gilberto, eu tenho duas horas, duas vezes por semana. Então vamos imaginar que você vai chegar na sua agenda, usa o celular, agenda de papel, não importa, e bloqueia na sua agenda. Terça e quinta, das oito às dez da noite, é o seu horário de fazer imersão. Segunda, terça e quinta, duas horas, você vai usar. E você vai fazer isso durante seis meses. Se você fizer isso durante seis meses, você vai estar falando inglês daqui a seis meses. Gilberto, eu preciso ir mais rápido, eu tenho um compromisso, eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer. Ok, o que você vai fazer? Pegar as mesmas duas horas, só que você vai bloquear quatro dias na semana. Na minha recomendação para você, segunda, quarta, terça e quinta. Desculpa, segunda, terça, quarta e quinta, tudo bem? Então você vai bloquear esses quatro dias para você estar falando, para você estar fazendo a sua imersão. E aí você vai estar falando, se você usar aquilo que eu recomendo para você, em dez semanas você vai estar falando inglês, ok? Se você fala, Gilberto, eu preciso mais rápido. Aí o mais rápido que a gente tem recomendado para as pessoas aqui no Brasil são oito semanas. E aí você vai fazer de segunda a sexta, ok? Mas você pode me perguntar, Gilberto, por que eu não faço de domingo a domingo? Eu quero falar inglês muito rápido mesmo. A minha recomendação é que você guarde o sábado e domingo para duas coisas. A primeira delas é para descansar mesmo, sabe? Dar uma relaxada, para que isso não se torne uma coisa muito maçante para você assim, sabe? Aquela tarefa que você não para. Mas tem uma outra razão que eu também considero importante. acontecer o imprevisto de segunda a sexta, você tem dois backups, ou sábado ou domingo, para repor e não quebrar o seu compromisso, a sua vontade, a sua necessidade de estar falando em oito semanas, ou dez semanas, ou seis meses, conforme você escolheu. Combinado? Então, essa é a minha recomendação para você. Então, vamos recapitular o que a gente viu até agora. Número um, nós vimos que para você pensar em inglês, você tem que abandonar a gramática. Lembra da frase, ou você mata a gramática, ou a gramática mata o seu inglês. Se você continuar insistindo e estudar com gramática, eu só tenho um aviso para dar para você. Cuidado, a gramática vai travar o seu cérebro. Nos casos mais extremos, ela chega a fritar o cérebro das pessoas para falar inglês. Ok? O segundo passo é que você tem uma sequência perfeita que você deve usar para aprender a falar inglês. Foi assim que os bebês aprenderam, são assim que os bebês aprendem a falar uma nova língua. Foi assim que eu e você aprendemos a falar a nossa língua mãe. É assim que eu aprendi a falar inglês. É assim que eu acredito que você vai aprender a falar inglês. E terceiro passo, você precisa de contato diário com o inglês, que vai fazer você falar inglês um dia. E você precisa da imersão no inglês para que você fale inglês rapidamente. Essas duas coisas definitivamente vão fazer você pensar em inglês. Ok? E para você que me acompanhou até aqui, eu quero dar um presente para você. Nós construímos aqui no Brasil o Guia Prático para você aprender inglês em oito semanas. Esse Guia Prático reúne tudo aquilo que de mais avançado foi feito no Brasil nos últimos 20 anos, na área de aprendizagem acelerada, Accelerated Learning, que é incontestavelmente a melhor metodologia do mundo para ensinar uma nova língua para uma pessoa. Eu estou dizendo isso porque foi ela que, depois de tudo que eu tentei, me fez falar inglês. E eu acredito que é essa metodologia que vai ajudar você a falar inglês. E eu quero dar isso como presente para você. Tudo que você precisa fazer é procurar aqui, onde você estiver assistindo esse vídeo, talvez aqui acima, talvez aqui abaixo, tem um link. Você vai clicar nesse link e você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade do Inglês. Lá você vai colocar o seu e-mail e você vai receber na sua caixa de entrada, presta atenção lá para você não perder esse material, que é um material de uma qualidade internacional. É um material que foi feito a partir de descobertas da Universidade de Harvard. Bom, eu não vou falar muito disso, você vai ter que ir lá estudar. Mas é um material de primeira, é a última palavra. A última palavra em aprendizagem acelerada, é a última palavra em metodologia, se você está sério a respeito de falar inglês. Então, o que você precisa fazer agora é ir para a próxima página, colocar o seu e-mail e receber esse material. Ok? Então, nós nos vemos lá nesse material, nos vemos na nossa jornada, nos vemos no próximo vídeo. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.